Boa tarde, meu povo! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal, tá? Antes da nossa live, daqui a pouquinho a gente começa a live, eu resolvi fazer esta resenha. Por que Dona Ana Sara vai fazer esta resenha? De quem? Gente, eu vou fazer esta resenha da Amanda Costa. Eu assisti um vídeo da Amanda Costa faz pouco tempo. Gente, eu fiquei passada e engomada, como dizem aqui na plataforma a maioria das minhas amigas, não é? Por que a senhora está falando isso, Dona Ana? Por quê? Porque eu vi um testemunho, gente, da Amanda Costa na igreja evangélica, não é? Não sei qual a denominação, tá? Mas ela agora se diz evangélica. Na minha opinião, ela é uma evangélica de Taubaté, ou crente de Taubaté, como que eu, tá? Não confio muito nesta santidade da Amanda Costa, não. E fiquei perplexa com o testemunho dela. Por quê? Gente, como é que a pessoa sobe em um altar, né? Um público que chama, não sei bem, para dar o seu testemunho daquela forma. Amanda Costa nem postura, gente, para falar, para dar o seu testemunho, ela tem. Ela só sabe ter postura para posar, para tirar fotos, para fazer filmes, mostrando roupas, né? Que de evangélica ela não tem nada. As roupas que ela usa também, gente, totalmente fora do contexto de uma igreja, tá certo? Ela estava dando testemunho, tá? Com uma calça que parecia, uma calça jeans, que parecia que tinha sido costurado no couro dela. É, bem, sabe daquela que não passa nem vento? Pois é, ela estava com a calça daquela. E uma postura totalmente inadequada para quem está dando um testemunho, né? Para quem está na casa de Deus, para quem está falando para as pessoas, né? Um testemunho de alguma coisa que aconteceu com você, que você acha importante compartilhar com os outros irmãos da igreja. Olha, eu fiquei assim horrorizada, gente. Eu nunca vi, eu tenho assistido, já assisti vários, não sou evangélica, mas já assisti vários testemunhos, tá, gente, né? Porque eu sou evangélica, que eu não tenho assistido, assisti sim. Tenho parentes evangélicos, amigos evangélicos, tá? E nunca vi uma pessoa fazer aquele tipo de testemunho daquela forma, sem nenhuma postura. A roupa também não estava adequada, nada a ver. Aquilo não é roupa para citar a igreja, gente. Olha, eu penso assim, gente, pensem comigo. Se vocês acham que eu estou certa, digam também. Se acham que eu estou errada, também podem dizer. Se você é evangélica, você tem que ter suas roupas de ir para a igreja, separada de roupas de passeio, de roupas para onde você queira ir, não importa. Eu conheço, gente, uma família, até essas duas moças foram, faz tempo, viu, que elas foram professoras das minhas duas filhas quando elas eram pequenas. Duas irmãs, ainda me lembro o nome delas, uma chamava Márcia e a outra Cristina, e tinha também a mãe dela. As três, a mãe era dona da escolinha e as filhas eram professores. O que é que acontece? Elas eram todas três evangélicas, gente, mas você precisava ver. Quando elas iam para a igreja, como elas iam elegantes. Não precisa para você ser evangélica, como muita gente diz, não é? Que a denominação da Assembleia de Deus é bem rígida. Tem que ter aquele cocó amarrado atrás, aquelas saias lá embaixo, as pernas têm que ser iguais a patas de caranguejo, bem cabeluda, não é? E por aí vai. É o que falam da Igreja Assembleia de Deus? Não sei porque eu não sou evangélica, mas conheço pessoas desta denominação que realmente usam esse tipo de roupa e são assim mesmo. Vaidade nenhuma, mas o povo confunde. Vaidade com falta de higiene. Você ficar com as pernas, gente, uma mulher, ficar com as pernas parecendo uma pata de caranguejo, muito pouco me economizo, viu, gente? Que coisa horrorosa. Como é que a pessoa fica desse jeito para... Vocês acham que Deus vai estar feliz com isso? É isso que Deus quer? Eu tenho uma conhecida, não é amiga, mas é conhecida. Gente, ela nunca soltava o cabelo. Ela tomava banho, molhado mesmo, amarrava o cabelo. Ela era da igreja evangélica. Fazia aquele cocó atrás, tá? Sempre, sempre isso. O que aconteceu? Pegou um fungo, gente, no couro cabeludo, que quase fica sem cabelo. Isso é o que Deus quer pra você? Não, claro que não, gente. Isso não tem nada a ver higiene com vaidade. Ninguém tá pedindo pra você usar maquiagem, pra você usar bijuterias, pra você, né? Nada disso. Essas duas meninas que eu tô falando, duas moças que eram evangélicas junto com a mãe, elas iam pra igreja super e hiper elegantes, certo? Com aqueles taizinhos, sabe como é que é? Aquelas saias, aquele conjuntinho lindo, tá? Não usavam maquiagem, mas o cabelo sempre arrumado. Usavam o cabelo grande, claro, mas arrumado, não aquele cocó atrás. E elas eram da igreja evangélica, da Assembleia de Deus, tá entendendo? Mas elas sabiam se vestir pra igreja. E as roupas que elas usavam no dia a dia, até mesmo para dar aula, era totalmente diferente das que ela ia pra igreja. Mas não eram essas roupas decotadas, curtinhas, não. Eram roupas normais, mas que não era assim, então, não é adequada para igreja, como elas iam pra igreja. Elas tinham as roupas da igreja separadas, tá? Do dia a dia delas. Porque hoje em dia, eu também percebo, eu noto, que tem também algumas igrejas que fazem uniformes, né? Aqui na minha rua mesmo, às vezes eu vejo passar um monte, assim, cinco, seis, sete mulheres, tudo com a mesma roupa, a mesma vestimenta, como se fosse... Como se fosse, não, é um uniforme. É até melhor do que certas roupas, né, gente? Então, voltando pra Amanda. Amanda achava que devia estar no baile funk, porque, sinceramente, aquela calça dela nem vento passava. Você jurava que tinha sido costurada no couro dela, na pele dela, porque menina, nunca vi uma calça tão arrochada daquela, ela não tinha postura pra falar com ninguém, acho que ela pensava que tava falando com as parceiras dela, com as amigas dela, que estavam no meio da rua, como ela é acostumada a ficar, né, andando rua abaixo e rua acima com as parceiras. Não parecia que estavam dentro da igreja, relatando um testemunho que tinha acontecido na vida dela. E mais ainda, falou um monte de mentiras, né, gente? Falou que os filhos estavam com aquela coisa, não quero nem falar o nome, né, vou chamar só de pomba, tá, gente? Mas vocês aí sabem do que é que eu estou falando. Falando que os filhos estavam, né, possuídos pela pomba e que ela ficou muito apavorada, que os filhos começaram a falar coisas que ela não entendia, totalmente diferente, que não eram os filhos dela que estavam ali e que, então, ela começou a ficar desesperada. Ela sonhou que a família morria todo mundo, ela disse que o inimigo queria destruir a família dela. Falou também que a filha, achou que a filha realmente tinha sido mexida e o filho também, não é, e levou para fazer exame, mas que não deu nenhum tipo de problema, ninguém mexeu com a filha e ninguém mexeu com o filho, mas na cabeça dela, coisas da cabeça dela tinham mexido, sim, com os dois filhos. E ela acusou quem? Os irmãos e até o avô, gente, o avô já de idade, né, claro, ela acusou o avô de ter mexido com ela quando ela ainda era criança. O avô e os irmãos e, consequentemente, depois com os filhos dela. Gente, isso não se faz. Ela colocou a vida da família dela em risco. Poderia, sim, ter acontecido uma tragédia se fosse uma cidade maior, né, porque a cidade que ela mora é uma cidade pequena, mas se fosse uma cidade maior, talvez os irmãos dela, a família dela, tivesse ido para o Beleléu com as acusações que ela fez. E ela também disse que pediu até perdão, né, para o irmão pelo que ela fez. Disse também que o namorido dela resolveu abandonar ela, porque ele disse que se ela fez essas graves acusações com a família dela, imagine o que ela não faria com ele, o que ela não tem a capacidade de fazer com ele, então ele caiu fora. Mas a própria irmã dele, né, a Devane, já admitiu aqui em vídeos que ele gosta muito da Amanda, mas ele está afastado dela por conta das loucuras que a Amanda faz e diz. Então ele preferiu se afastar. Talvez se um dia ela mudar realmente, de verdade, se ela for uma mulher centrada, uma mulher de respeito, talvez então ele volte para ela, se caso ela ainda quiser, né, gente, porque vocês sabem que a Amanda não espera muito tempo, não esquenta muito o banco não, tá? Sair um, entra outro rapidinho. Então ela, agora como está sendo uma mulher santa, já começam os vídeos, né, dando a paz, lendo versículos bíblicos, que aquilo não me convence nada, mas as pessoas que são idólatras dela, né, creio muito em tudo que ela fala, acha que realmente ela está seguindo o caminho certo, gente, isso é tudo balela, isso é tudo para ganhar visualizações. Ela viu o que ela fez, a besteira que ela fez, viu que muita gente ficou revoltada com ela, tá? Tanto gente que aceitou o que ela fez, mas também tem muita gente que não aceitou, muita gente até, inclusive, ameaçou sair do canal dela. Então o que é que acontece? Ela mudou, não é, o nome do canal, mudou o conteúdo do canal, tá certo? Para ver se conseguem continuar enganando as pessoas. Então o golpe está aí, cai quem quer, né, gente? Então eu estou aqui falando para vocês sobre este testemunho da Amanda Costa, que eu não creio em nada do que ela fala, tá gente? Aquilo ali é só balela. Vocês vão ver mais na frente como ela vai começar uma nova polêmica, porque é sempre assim, para que sempre ela consiga estar na mídia. Eu não sei quem é assim, aliás, eu sei que ela está indo por um caminho assim, bem parecido, não sei se vocês concordam comigo, com o da Andressa Uraque. Até a mesma doença, né, é borderline, que a Andressa Uraque tem essa doença psicológica, ela disse que também tem. Foi diagnosticada, mas nunca mostrou um comprovante de diagnóstico médico nenhum. Só disse que o médico falou que ela tinha sim essa doença, e que ela está tratando, está tomando medicação, isso tudo, e a conversa que ela não está falando, nada disso, tá? E toda cheia de tatuagens, né, gente? Porque tem tatuagens por tudo, porque é canto no corpo. E parecia realmente que quem olhava assim para ela achava mesmo que ela era evangélica, viu? Tinha todas as características de evangélica ali, dando o testemunho dela para que os irmãos, né, tivessem assim, desse todo o apoio a ela, né, gente? Não sei se ela conseguiu o êxito, né, do que ela queria, mas a postura dela dando o testemunho dela foi ridícula. Ela deveria, se ela tanto quer mostrar que mudou, que se converteu, ela deveria começar a mudar a maneira dela se vestir quando ela for à igreja, que aquilo não é vestimenta de igreja, nem de católica, não é quanto mais de evangélica. Então, falar é aquilo que eu digo, gente, falar é muito fácil, quero ver as atitudes, as atitudes de amor não têm nada a ver com a pessoa que está seguindo o caminho da igreja, de qualquer igreja que seja, não importa, tá certo? Aquilo ali é só para ter visualizações, ter conteúdo, né, gente, que ela precisa ter, que o canal dela é de vlogs, ela precisa ter conteúdo para poder ter o dinheiro dela no final do mês, de bastante visualizações, né, que a vida dela é ostentar, apesar de ela ganhar muito dinheiro com as propagandas, né, daqueles joguinhos, mas ela também ganha um bom dinheiro aqui no YouTube com as visualizações dela, que são muito boas. independente do que ela poste, ela sempre tem visualizações boas. Então, ela sempre está correndo atrás de polêmicas para sempre ter bastante conteúdo. Bom, isso é o que eu acho da Amanda Costa, né, que agora o canal dela chama-se Amanda Costa. Ela está mostrando o dia a dia de uma mulher convertida, tá bom, gente? É aquilo que eu falo, acredita quem quiser, né, o golpe está aí, cai quem quer. Então, gente, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, dê o like, quem não gostou também, pode dar o seu dislike e até o próximo vídeo.